o pessoal beleza eu achei pessoal que ia ser mais fácil a gente tirar esse tanque de combustível e sinceramente e eu tô impressionado pela dificuldade que tá dando aí e lá eu vou eu tive que comprar aí ó eu tive que comprar uma alicate lá tá vendo tá trouxidinha a mangueira lá tô quase aquela que a mangueira porque falta alicate tive que dar uma cooperativa rapidinho tá comprando vamos ver que eu só comprei cada gedório e razão social aqui ó muita gente fala as copo vai que tá é que é vídeo josué pelo teixeira razão social e fica lembrando que hoje é 21 de setembro de 2022 deixa eu ver se eu acho a data aqui para nós comprovar o tempo real ea o leu já é 22 quer dizer aí ó 21 foi ontem que é o 22 do nove de 2022 32 reais conversar chave aqui aqui ó e geralmente eu não gosto de marca ruim e eu comprei essa chavinha gedório 32 reais na cooperativa e tinha delas lá de 70 pessoal só que o meu dia minhas condições não deu para comprar ela muito cara não beleza e aí eu optei por essa chave aí eu tava convicto que hoje era 21 mas ele já é 22 viu e eu não tô entendendo não aqui pessoal a você ver aqui tá escrito 22 do nove 2022 tá entendendo vocês onde foi dia 20 mas porque que a nossa o dia 22 e a data da emissão 21 do nove ano de 2022 e isso que descer a data da fatura que dessa da desla né aí a gente foi desculpa aí hoje é dizer 20 no 21 do nove de 2002 fala daqui eu comprei ela comprei a 16 21 fala que eu parei o vídeo aqui quando está comprando essa alicate aí ó eu não vou fazer um bom uso dela e agora essas marcas de alicates redor as marcas muito boa nem à toa que as minhas o sumiu raposa carregou pessoal vamos voltar os trabalhos agora beleza e desde já pedir vocês aí que não foi inscrito no canal que se escreva o gedório é a marca do alicate das que eu gosto de usar geralmente elas elas tem mais durabilidade no apertar no esse dente dela se atura mais sabe não tô dizendo que ela é a melhor de todas tem alicate mais melhor que essa marca gedori aí temos marca nova aí tá surpreendendo muito aí também beleza eu comprei essa aqui porque eu achei ela barata 32 reais pode ser uma marca assim até mais sem reconhecida aí eu tô comprando mas vamos voltar para o trabalho igualmente meus meus trigésimo tri trizavô falou e que eles vêm falando um falando por gerações gerações há 3.000 1.000 ano onde ande cristo falou a api de segurança é tudo ainda não tem acreditado seguro morreu de velho com as pernas toda quebrada ó a api que eu tô fazendo ela a minha segurança e para segurança suas aí tá vendo ó você ver ó isso aí pessoal é para mim manter seguro e manter com mais tranquilidade debaixo de um cardeiro que se ele cair muito baixo já pensou esse carro desaria e aqui que eu faço isso ó para ver se ele não cai para lá ó que se for cair ele cai agora antes deu lá embaixo aí já testa assim de escanto a gente tá acontecendo alguma coisa que se for de acontecer um acidente eu tô tô longe dele beleza então api segurança segurança é tudo a lembra o meu trigésimo trizavô falou tão passando vocês aqui conhecimento de três mil anos viu beleza falou então que muita gente já morreu debaixo de carro aí ó confiando em macaco macaco para confiar não se colocar sempre coisa sólida depois de movido e óleo é só para subir subiu e travou e do contrário não sei mais para nada beleza é um abraço até o próximo vídeo